Olá pra você que acompanha a Tribuna de Minas, hora de saber algumas das notícias que movimentaram a nossa redação nesta quinta, 13 de dezembro. Balanço da Polícia Militar mostra a redução de mais de 46% nos crimes violentos em Juiz de Fora nos últimos 10 anos. Quando se compara 2020 com 2021, a redução chega a mais de 20%. No esporte, o JF Vôlei realizou dois amistosos contra o time de Niterói na preparação para a Superliga B. O time Juiz Forano venceu na última quarta-feira, mas foi derrotado na manhã desta quinta no ginásio da Uniacademia. Na cultura, em Palmas, um juiz escreveu a sentença de uso campeão do prédio do fórum da cidade em forma de poesia. O casarão, há 130 anos, vem sendo ocupado pelo Poder Judiciário, mas até então não tinha a documentação de posse. Essas e outras notícias você confere no nosso site e nos jornais nas bancas.